E agora eu vou falar de Jair Messias Bolsonaro. Olha aí, o Jair Messias Bolsonaro precisa colocar a barba dele de molho. Atenção, Jair Messias Bolsonaro. As cartas estão dando aqui para o Jair Messias Bolsonaro complicações e traições de aliados a ele. O ex-presidente da república, o Jair Messias Bolsonaro, ele precisa tomar muito cuidado alguma aliança que ele fez no passado, que essa aliança que ele fez está trazendo corte, pode ser alianças traiçoeiras ligado ao presidente, ex-presidente da república, o Jair Messias Bolsonaro. Então o que eu digo que o Jair Messias Bolsonaro, ele vai passar por um problema com justiça aí, sério, hein? E ele precisa tomar cuidado, deve exagir com cautela, porque existem muitas pedras no caminho do ex-presidente da república, do Jair Messias Bolsonaro. Coisas que fazem com o quê? Que enrole os caminhos deste homem, tá bem? Eu vejo, e as cartas me afirmam, algo ligado à justiça, ligado à vida dele. Eu vejo claramente isso, tá? Outro detalhe também que eu vejo aqui, que a Força Cigana mostra pra mim, nós podemos, podemos que o Brasil pare de novo à direita. À direita, que é ligada ao Jair Messias Bolsonaro, pode vir fazer um movimento aí no Brasil, e um movimento que o Brasil possa parar. O Brasil possa parar de uma forma aí, e, Val, isso pode acontecer como? Pode acontecer se o Jair Messias Bolsonaro ser preso. Se o ex-presidente da república, o Jair Messias Bolsonaro, for preso, o Brasil ele vai parar novamente, porque a direita vai fazer algo que vai parar o Brasil novamente, e isso pode trazer uma consequência muito séria ligada ao Brasil. Isso pode trazer uma consequência muito séria ligada ao Brasil. Eu vejo o quê? Eu vejo a federal, a polícia federal agindo nas estradas, nas estradas, então, existe possibilidade dos caminhoneiros virem parar o Brasil novamente, existe essa possibilidade dos caminhoneiros virem parar o Brasil, todos os caminhoneiros que forem de direita, eles pararem o Brasil, bloquearem as estradas, existe essa possibilidade, eu vejo bloqueios de estrada, eu vejo também que existe uma, como que eu vou dizer? Existe uma força espiritual muito grande e muito negativa em cima do ex-presidente da república, do Jair Messias Bolsonaro, só que eu não vejo só ele sendo preso não, gente. Tem mais pessoas ligadas ao Jair Messias Bolsonaro aqui sendo presa, respondendo por algo de justiça, ligada à família Bolsonaro, eu vejo não só o Bolsonaro pai respondendo algo da justiça, mas como os filhos respondendo algo ligado à justiça, eu vejo que tem algo aí, tem algo ligado a algo que está escondido e que vai se vir à tona e isso vai trazer algo muito ruim ligado ao Jair Messias Bolsonaro, tá certo? Então, o que eu peço, que as pessoas peçam a Deus proteção, mas tem algo negativo ligado ao Jair Messias Bolsonaro que pode acontecer de forma negativa, tá certo? Que vocês tenham um dia abençoado. E aí E aí Amém.